Olha, essa água trouxe muita felicidade para todos nós aqui da escola. A partir da cozinha, da gente lavar uma verdura, cozinhar com água mais bem tratada, aí então, a gente ficamos ansiosos quando disse, vai vir a água. Eu não sabia nem dizer o nome, eu disse, água do vento. E ficamos naquela ansiedade para chegar, para chegar, e quando chegou, melhorou muito, ajuda a outra água que vem do rio. A outra já fica para a limpeza, essa outra já é para um menino bebê. Eu pergunto a eles, e depois dessa água do vento, o que é que vocês acham? Dona Elza é muito gostosa. Aí eu digo, muito bem, é isso que eu quero. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Pátria amada Brasil.